Hoje, dia 27 de setembro, é celebrado o Dia Nacional do Doador de Órgãos. Somente no Brasil, mais de 35 mil pacientes esperam por um transplante ou por algum tipo de tecido. Infelizmente, muitas pessoas ainda morrem antes de receber a doação. O Brasil possui o maior sistema público de transplantes do mundo. Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos são financiados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Antes de receber uma doação, uma equipe multidisciplinar presta uma assistência integral e gratuita para os pacientes. O acompanhamento inclui exames preparatórios, cirurgia e medicamentos pós-operatórios. O transplante renal não é uma cura, é um tratamento. O paciente que faz um transplante, que necessita um transplante, ele tem a vida inteira, tem que tomar medicação e tem que ir acompanhar com o seu médico, a equipe, a transplantadora, a cada dois, três meses, para sempre. Existem dois tipos de doadores. Para quem está vivo, basta que a pessoa concorde com a doação e que o procedimento não prejudique a própria saúde. Já para doadores falecidos, o paciente precisa ter a morte encefálica, atestada por dois médicos, com exames clínicos e de imagem. Nesse caso, apenas os familiares podem autorizar a doação. No Brasil, mais de 35 mil pessoas aguardam na fila por um transplante de órgão ou a doação de algum tipo de tecido. Esse número poderia ser bem menor, mas metade das famílias ainda não autoriza que o ente falecido sirva como doador. Iniciando com o acolhimento a essas famílias, né, que estão num momento de luto, de perda, muito grande, e quando se tem a possibilidade, se falar, então, na doação de órgãos, explicando o bem que isso pode trazer, enfim, para a sociedade, para tantas pessoas que aguardam na fila. Em 2018, 627 cirurgias foram realizadas no Hospital Dom Vicente Scherer, a unidade de transplantes da Santa Casa de Misericórdia. Em Porto Alegre, o setor é referência internacional na área e responsável por mais da metade dos procedimentos no Rio Grande do Sul. É aqui que a Bárbara realiza o tratamento. Aos 15 anos, ela descobriu que tinha hipertensão arterial pulmonar, uma doença rara, crônica, progressiva e incapacitante. Hoje, com 24 anos, a jovem aguarda por um doador de pulmão. E o transplante representa toda a liberdade, a autonomia, está sendo resgatada por uma vida mais próxima do normal. O transplante é uma nova possibilidade de renovar sonhos, continuar projetos e é um presente receber um transplante, porque é uma vida nova. As medicações são imunossupressores, então eles diminuem a imunidade para o paciente não rejeitar esse órgão que foi transplantado. Então, eles têm mais risco de infecções. O Setembro Verde é um movimento que busca chamar a atenção para a doação de órgãos. Com o lema Um Salva Oito, a Santa Casa mantém uma campanha permanente sobre o assunto. O objetivo é conscientizar a população brasileira. Com o lema Um Salva Oito.